Fala galera do canal William Pelegrino, mais conhecido como WP Dicas. Nesse vídeo aqui, antes de mais nada, antes de alguma crítica, é só para iniciantes, para quem está começando agora e não conhece nada, praticamente nada sobre dominó. São dicas simples para quem não sabe. Então, deixa seu like aí, se inscrevam. Antes de mais nada, o dominó começa com 28 pedras. É um jogo de quebra-cabeça, que você sempre vai encaixando a pedra com a cor ou a ponta igual. Aqui é um dominó colorido, mas também tem dominós que são todos pretos, de uma cor só. Você sempre vai sair com a bucha de 6, bucha de Sena, com dois lados de 6 iguais. Você vai sair com ela, sempre jogando ela deitada. Quando alguém vai encaixar a pedra aqui, e caiu outra pedra, que é a ponta de 3 ou outra qualquer, você vai rolar também a bucha deitada. As buchinhas, como mais são conhecidas, deitada. Antes de mais nada galera, o dominó é um jogo de matemática. Você, antes de chegar a sua vez, você sempre vai contando as pedras que estão na mesa. O principal objetivo é você sempre esvaziar a mão do seu oponente. Eu não estou falando de esvaziar a mão de, ah, vai e tá com 7, depois vai pra 6, vai pra 5, depois vai pra 4 e por aí vai. Não é isso não. Eu estou falando, é isso aqui. Vou dar um exemplo básico. Você tem 4 Sena. Aqui você tem Liso. E aqui vou botar mais 2 Liso. Você tem 4 Sena. Tá vendo aqui? Vamos supor que caiu, tem 3, 4 Ais na mesa. E caiu um Liso aí, e tem 2 Sena. Você tem 4 Ais na mesa, só que não caiu Sena em Ais, que é essa aqui. Você pode botar essa pedra aqui, puxando a Sena, que vai ser a última Sena pra você. Você tem 4 Sena, então você vai esvaziar a mão de alguém, que é a Sena. Então você vai puxar o jogo pra você. Esvaziar, que eu falo, é puxar o jogo que tá na sua mão. O principal objetivo do jogo é quem esvaziar a mão primeiro, bate o jogo. A chance de quem sair, bater, são grandes. Então esse vídeo aqui, não é um vídeo tão interativo aí pra quem já sabe jogar. É um vídeo mesmo só pra quem é iniciante. Eu vou dar novas dicas aí em outros vídeos. Só lembrando que cada pedra são 7 pontas. 7, não. É, 7 mesmo. Perdão aí. 7 pedras. Vocês podem ver aí, pela coloração. Tem 7 Sena. Aqui, 3, 4, 5, 6, 7 Quina. E por aí vai. Então, pra quem tá começando, galera. Eu indico você comprar um Dominor colorido. Que pra você fazer as contagens, são bem melhores. Dominor colorido. Pra quem já é profissional e joga isso em torneios, em duplas e apostado. Também eles optam por jogar com o Dominor colorido. Porque é mais fácil pra contar mesmo. Você jogando aqui com pedras de... Todas de uma cor só. Que é aqui o caso da Quina e da Quadra no meu Dominor. Em alguns outros Dominor, a Quina vem azul escuro. Mas esse aqui eu até gostei que ele vem todo preto. Mas nesse caso aqui, às vezes dificulta um pouco de... De você contar. Vamos supor que o jogo tá ali todo colorido. Se você perceber que passar o olho de vez. Você não consegue ver que aqui é... Uma Quina ou uma Quadra. Só você passar assim, de vez. Você contou, de vez. Passou. Não dá pra ver direito, né gente. Então, quando for... Quem tá iniciando, quando for a sua vez. Você sempre vai contar as pedras assim, ó. Ki, 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 ki. E como as pessoas contam rapidamente. Ela nunca vai achar isso aqui, ó. Nunca vai ver que... Isso aqui não é um gato, tá vendo? Isso aqui é um gato. Pra quem não viu. Mas pra quem tá começando. Vai ver isso aqui. Não vai nem perceber. Por isso que eu indico você. Comprar um Dominor colorido. É mais fácil pra contar. E evita de acontecer isso aqui. Muita gente usa isso aqui na malandragem. Ainda mais pra quem tá começando. E joga contra uma pessoa experiente. Então, tem que ficar esperto aí. Galera, se o vídeo não... Não foi muito... Intuitivo. Não foi muito indicativo. Deixa aí... Seu comentário. Que eu... Que eu explico novamente o vídeo aí. Pra quem não entendeu. Beleza? É só... Esse vídeo aqui só foi pra ensinar... Os fundamentos rápidos e básicos. Pra quem é iniciante. Então... Logo, logo eu vou trazer mais vídeos aí... Pra galera. De como... Um vídeo que eu vou ensinar também... Pra quem já... Tá no ramo do Dominor há muito tempo. Como você evitar... De levar... Uma buchada. Ou... Um dois cor... Que é Lailó. Em alguns lugares aí. Beleza? Esse vídeo aí... É só... Só pra quem é iniciante mesmo. Antes de alguma crítica. Como avisei no começo. Então... Até o próximo vídeo. Valeu. Deixa seu like. E se inscrevam. Fui. Fui.